Olá, boa noite, terça-feira, e hoje estamos aqui para falar sobre literatura. O nosso convidado de hoje é o jornalista e escritor Igor Kassab. Vamos falar sobre o novo livro dele e também sobre a importância de preservar a memória dos nossos artistas. Para você que não me conhece, eu sou responsável pelo Art Show, então todas as terças e quintas, a partir das nove e meia da noite, estamos aqui para falar sobre arte, cultura e muito mais. Deixa eu procurar aqui o Igor para a gente começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver onde está o Igor. Para quem não... Ah, agora apareceu o Igor aqui. Se você ainda não segue o nosso canal, pode seguir porque as informações que a gente compartilha aqui são muito legais. Deixa eu procurar o Igor aqui. Igor! Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Vamos ver aqui se agora eu consigo contatar o Igor. Opa! Acho que agora vai. Vamos ver aqui. Opa! Igor! Opa! Boa noite! Boa noite! Tudo bem contigo? Melhor estar agora falando com você. Opa! Que prazer, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente sabe que é um dia muito triste porque perdemos uma grande atriz, né? Com certeza. O que você tem para falar dessa pessoa que você teve a oportunidade de conhecê-la? Olha, é um dia muito difícil porque a partida da dona Leia Garcia, grande atriz, uma das maiores que o Brasil já teve, e é muito doloroso para todo mundo que admirava o trabalho dela e para todo mundo que teve alguma proximidade com ela, como foi o meu caso. Eu conheci a Leia por causa de Ruth de Souza, outra das maiores atrizes que nós já tivemos, e eu fazia um livro sobre a biografia de Ruth, e a Ruth me passou o contato da Leia para que eu pudesse entrevistá-la. E assim foi feito, eu a entrevistei e tivemos uma relação de amizade, porque eu tinha o WhatsApp dela, então isso é até mágico para mim, né? É mágico? Olha que foto bonita. Esse encontro faz 20 dias só, e foi um momento muito lindo da nossa vida, porque a gente se abraçou, fazia tempo que a gente não se via, e era o lançamento da biografia dela, ela estava muito feliz, foi um momento muito marcante, eu fiquei assim até quase o final, vendo as pessoas chegando, tanta gente que foi reverenciar, ela estava vivendo um momento muito bacana da vida dela. A partida dela dói muito, mas o que fica é o legado, é o trabalho, é a luta. A Leia lutou muito para ser atriz, para afirmar o seu nome no cenário artístico brasileiro, e o que fica é essa paixão, essa paixão que ela deixa para todos nós. A gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil preservar a memória de grandes artistas, né? E você é um jovem jornalista, um jovem escritor, e quando foi que você começou a se interessar pela possibilidade de eternizar certos momentos? Isso foi com a dona Ruth Souza, hoje você está fazendo um trabalho também muito especial, com três avós que fazem muito sucesso nas redes sociais. Quando foi que começou esse teu carinho e esse olhar diferenciado para as pessoas que têm mais experiência? Olha, isso foi desde a infância, porque eu fui uma criança diferente. Hoje eu falo diferente, antes eu achava até estranho, eu achava até que eu era estranho. Mas depois, com a maturidade, você vai entendendo que não é nada disso, é só um gosto. E isso muito me enobrece, muito me enriquece, porque falar da vida dessas pessoas, conhecer a vida dessas pessoas, é importante, porque elas fazem parte da história cultural do país, do nosso país, do Brasil. E isso começou, então, quando eu tinha uns 10 anos, e eu ouvia naquele momento, comecei a me interessar por cantoras do rádio, da nossa época de ouro do rádio. Então, Dalva de Oliveira, Linda Batista, Elisete Cardoso, Claudete Soares, essas pessoas me fascinavam. E aí eu queria saber mais sobre elas, além de gostar do que eu ouvia, eu queria também saber mais sobre a vida mesmo delas, a história de vida. Eu sempre fui uma pessoa curiosa por saber, por conseguir penetrar no universo dos outros, e a vida é interessante pra mim, e começou com essas pessoas. Então, eu ia atrás de informações de livros ou de entrevistas sobre a memória. Uma amiga minha, recentemente, ela, vendo eu contar a minha história, ela me chamou atenção pra um detalhe importante. Eu sempre gostei de história, como eu disse, né? História, história de vida das pessoas. Aí ela falou, Igor, sabe por que você é tão ligado às pessoas idosas? Porque as pessoas idosas são documentos históricos. Então, pelas pessoas idosas serem documentos históricos, você tem essa grande paixão por elas também. Então, eu me dediquei em todos esses anos, dos 10 até hoje, aos 26, esses 16 anos foram, são de pesquisa, são de emergir na nossa história cultural, na história do teatro, da música, e dessas pessoas que formam esses ambientes. Quando? Começou muito na infância. É, quando você vai descrever um livro? Conta pra gente, quantos livros que você já lançou? Quatro. Agora, as da voz, é o quarto. Eu lancei dois livros de poesia. Eu comecei a publicar em 2016. Foram dois livros de poesia. Depois veio, em 2021, a biografia de Ruth, que foi um trabalho precioso da minha vida, porque começou ainda na faculdade de jornalismo. eu tinha que fazer, né, um trabalho de conclusão de curso, e eu escolhi Ruth, né, escolhi Ruth. A gente já tinha um conhecimento, nós éramos amigos. E aí, esse livro, essa foto é tão linda, Leia me mandou essa foto, quando eu mandei o livro pra ela. E olha que bonita, né, ela deixou os olhos, assim, à mostra, e colocou o livro de Ruth, o livro que eu escrevi. É muito bonita essa imagem, essa imagem me emociona, porque representa... Ruth sempre vai ser uma das maiores paixões da minha vida, e as pessoas que eu conheci por causa de Ruth, são... como que eu posso explicar? São a continuação dessa... a preservação da minha história com ela. E, então, A Voz da Razão, agora, esse ano, é o quarto livro, e eu tô muito feliz, tô trabalhando no quinto, já. Esse quinto livro vai ser sobre o quê e sobre quem? Esse quinto livro vai ser uma biografia da fotógrafa Maureen Bicilliat. Olha! Uma fotógrafa inglesa, uma fotógrafa inglesa que tá há 70 anos radicada no Brasil, e todo o trabalho fotográfico da Maureen é sobre o Brasil. É sobre origens brasileiras, sobre o povo brasileiro, as viagens que ela fez, né, praticamente do Iapoque ao Chuí, foi registrando essas pessoas. E nós estamos trabalhando agora na biografia dela. Sim. Quando a gente fala sobre você fazer um livro biografia, eu sei que é muito escasso a questão de informações que a gente precisa. E muitas vezes o jornalista precisa ir a campo pra poder colher esses depoimentos. Quando você vai nos museus, bibliotecas, você tem facilidade pra encontrar material sobre esses artistas ou não? Olha, tem muitos materiais, existem muitos materiais nos arquivos de pesquisa, nos centros culturais, arquivos públicos. muitas dessas instituições permitem o acesso a esse material, mas eu também tenho que deixar um adendo. Eu acho que seria até um, se alguém tiver, dessas instituições puderem nos ver, é um apelo de um pesquisador. Eu acho que deveria ser feito esse acesso um pouco mais, de uma forma um pouco mais fácil, sem tanta burocracia. eu acho que é muito burocrático pra você conseguir, por exemplo, publicar peças do acervo desses museus ou centros históricos. Eu tive essa dificuldade com o RUT, alguns centros históricos nos quais eu fiz pesquisa. Pra você publicar, você tem que, além, você tem que, é claro, é um gasto, é um gasto seu, é um gasto pessoal, financeiro. E, além disso, você também tem que localizar, por exemplo, se é um material tanto audiovisual quanto fotográfico, você tem que localizar as outras pessoas, você tem que pegar autorização de todas essas pessoas. E isso não faz muito sentido na minha cabeça, sendo que aquele material está depositado dentro de alguma instituição e essa instituição, então, é proprietária daquilo, mas não consegue te disponibilizar. Então, esse é um apelo que eu faço, se alguém estiver nos ouvindo, é algo que eu sinto. Geralmente, você leva quanto tempo pra produzir um livro? Porque tem a parte de captação de informação, diagramação, publicação, quanto tempo, mais ou menos? Olha, pelo menos uns dois anos e meio. Eu acho que pelo menos uns dois anos e meio, porque vai muito do livro, depende muito também do livro, daquilo que vai me demandar mais pesquisa ou não. No caso de Ruth, foram, praticamente, cinco anos, porque eu conto também não só a parte que eu estava escrevendo, mas a parte que eu estava pesquisando, porque teve uma parte de pesquisa muito grande antes de eu, de fato, começar a escrevê-lo. Então, teve uma parte anterior de muita pesquisa. E essa pesquisa, então, levou, levaram quase cinco anos de pesquisa, então, eu coloco dessa forma. Das avós da razão, foram dois anos e meio. Por quê? Porque eu tinha um fácil acesso, até porque a Ruth morava no Rio e as avós estão aqui em São Paulo, então, a questão geográfica me ajudou a estar com ela de uma forma mais fácil para eu colher os depoimentos. E eu também tinha o material de pesquisa e o próprio material sobre as avós de uma forma muito fácil, porque elas têm um canal no YouTube, o canal A Voz da Razão. Lá, eu consegui absorver muito dos pensamentos que elas tinham sobre determinados temas, porque o livro, eu vou contar, acho que mais um pouquinho para frente, como que eu construí o livro. E o livro está dividido em algumas partes. E uma dessas partes, que é a opinião dela sobre diferentes temas da sociedade, amor, sexo, trabalho, dicas financeiras, música, amizade, esses temas, eu tinha um grande conteúdo nos depoimentos delas no próprio canal. E a pesquisa sobre o idoso, como que o idoso, como que ele é visto hoje em dia, como ele é, como ele se expressa na sociedade, como ele atua na sociedade, isso eu tinha também de fácil acesso, seja no IBGE, seja no Centro Superior de Educação, eu fiz pesquisa nesses locais para poder eu entender e mostrar isso através do meu livro, como que o idoso está hoje colocado na sociedade. E como o idoso está colocado hoje na sociedade? Eu abro o primeiro capítulo de A Voz da Razão, deixa eu até mostrar aqui, eu abro o primeiro capítulo do meu livro A Voz da Razão com o seguinte título, O Velho Está Vivo. A primeira lição que elas me ensinaram é que a gente deve descaracterizar o sentido ruim atribuído à palavra velho. Porque a gente tinha pudor, e eu me incluo nisso, eu também tive pudor durante um tempo para falar a palavra velho. Eu achava que se eu falasse velho eu poderia ser menos preso. Com elas eu entendi que não é nada disso. Elas dizem se existe o novo, existe o velho e está tudo certo. Ser velho é bom, elas gostam da palavra velho, elas odeiam a palavra idoso. Então, essa palavra idoso não existe no vocabulário delas. Então, a primeira coisa que a gente pôde trabalhar foi essa questão de que velho é algo positivo. Como que você me pergunta, como que o velho hoje está na sociedade? Hoje, a pessoa de mais de 60 anos, ela trabalha, ela namora, ela faz esporte, ela tem desejos, ela contribui ativamente para a sociedade. Então, é isso que é o grande mote do meu livro, é esse, é mostrar que o velho está vivo, está produzindo, ele merece todo o respeito possível pela sua trajetória de vida e merece ser considerado. Porque eu sinto, existe muito preconceito contra o velho, contra o idoso, e muito etarismo, muito preconceito. Olha só o peso da palavra quando a pessoa é utilizada dessa forma. Ah, isso daqui está velho, então você deixa de canto. Ah, isso daqui, nossa, você ainda usa isso, nossa, mas que coisa velha. Olha como é utilizada essa palavra, existe um peso em cima dela. E o que a gente está querendo fazer com o livro, com a pesquisa, as avós, quando eu falo nós, as avós e eu, que sempre convivemos com os mais velhos, é poder mostrar o valor do velho, como ele está ativo dentro da nossa sociedade. Se fosse para você definir cada avó, uma das três, as três, como que você poderia definir a característica de cada uma delas? Olha, a Helena, que é a mais velha, que tem 95 anos, gente, a Helena, ela é a mais serelepe, a mais sarcástica, a que não é, ela falava assim, que a vida pode acabar em barranco, sabe? Essa coisa, a vida pode acabar em barranco, é a Helena, a Helena é essa pessoa, ela é, sabe, deixa a vida me levar. A Gilda, que é a mais nova, que tem 81 anos, a Gilda é romântica, a Gilda, ela, ela tem umas cores, eu brinco com isso no livro, o mundo da Gilda é colorido, sabe? Ela tem, ela tem, ela é muito viva a emoção dela, se ela tem que chorar, ela chora, se ela tem que rir, ela ri, ela é a romântica. E a Sônia, que é a do meio, é a mais equilibrada, é a mais, é, a mais, a pessoa que mais é centrada, sabe? Ela não é, eu queria dizer essa palavra, realista. A Sônia é a mais realista das três, ela é pé no chão, ela está sempre pensando no agora, ela pensa muito no futuro, ela faz planos, ela é mais organizada, as outras meninas brincam, a Sônia é a primeira da classe. assim que eu definiria as três. Sim, sim. E sobre os capítulos do livro, na verdade, são seis. Seis temas que foram abordados, né? No primeiro capítulo, você já falou do que se trata, os outros capítulos, você aborda o que neles? Olha, no segundo capítulo, eu abro para os temas da sociedade, né? Então, por exemplo, amor, sexo, esporte, machismo, orgasmo, tabu. É muito bacana, foi muito bacana eu poder fazer esse livro, porque primeiro é a realização de todo, de 16 anos convivendo com essas pessoas, então, realmente eu tenho uma vivência forte com eles e que já não é de hoje. E eu estava já nesse universo, então, por isso que eu acho que é uma realização muito pessoal também. e elas, o que me dá muito prazer? Elas falam sobre os temas sem nenhum problema, sem nenhuma, sem nenhum pudor, elas abrem o coração e realmente são espontâneas naquilo que elas sentem. Então, eu achei que era muito importante colocar, ter um capítulo no livro falando sobre esses temas, porque você tem o olhar, um olhar de mulheres experientes, são mulheres que são praticamente coautoras de um momento histórico, porque elas acompanharam, todas têm mais de 80, então, os 80 anos aí da construção política, social, artística desse país. Então, eu acho que é importante dar voz a elas. Então, o segundo capítulo traz as impressões delas sobre os mais variados temas. No terceiro capítulo, é uma biografia. Eu faço um perfil biográfico de cada uma. E é muito interessante porque a vida delas foi permeada por encontros importantes, com pessoas importantes para a sociedade. Elas sempre estiveram no meio de artistas, então, as três. Então, elas puderam conhecer cada qual na sua modalidade, conhecer figuras importantes, como Inesita Barroso, como Ruti de Souza, como Paulo Vanzolini, como Oscar Castro Neves, como Paulo Freire. Então, Juscelino Kubitschek, elas tiveram um encontro com essas pessoas e eu conto isso no livro. Então, é bacana essa vivência delas. No quarto capítulo, eu trouxe um ping-pong para ficar uma coisa leve, para ficar uma coisa muito endereçada para o público que também é fiel às avós. Eu achei que ia ser interessante eu buscar informações que as pessoas estavam ávidas por saber. coisas que para elas poderiam ser bobagem, como a cor que elas mais gostam, a comida preferida, o filme que mais gostou, mas para quem acompanha o canal, para quem acompanha a voz, a gente sabe que faz a diferença você saber algumas particularidades. E no quinto capítulo, eu falo sobre o etarismo. Eu faço um perfil sobre como esse preconceito se dá na sociedade e a opinião delas e vivências delas sobre o tema. Como elas se conheceram? Nos botecos da vida. Nos botecos da vida. Botecos mesmo. Porque elas são boêmias, sempre foram boêmias e elas, desde os anos 50, elas se encontravam com as amigas, com os amigos, nos botecos de São Paulo, nos barzinhos, em lugares assim que realmente eram frequentados pela juventude, vamos dizer, boêmia de São Paulo. e elas se conheceram mais ou menos dessa forma. A Helena, que é a mais velha das três, ela trabalhou na companhia cinematográfica Vera Cruz, que foi uma das maiores companhias de cinema que a gente já teve, até pela proporção que houve fora do país. E a Helena trabalhava como secretária na companhia e o marido da Sônia também trabalhava nessa mesma companhia. E aí, é claro, a Sônia logo se casou com ele e foi inserida ali no meio da Helena e do marido. A Gilda também era sempre o irmão da Gilda, o Caetano Zama, que é uma outra figura importante da história brasileira. Ele que compôs o primeiro jingle da Varig, a estrela brasileira é do Caetano Zama. O Caetano Zama é irmão da Gilda. Então, a Gilda estava envolvida nesse meio artístico, logo conheceu a Helena e aí a Helena apresentou para a Sônia. Então, as três ficaram muito unidas há mais de 60 anos. E como que é a reação delas quando te encontram? Ah, é um carinho, né? A gente logo ficou amigo. Não tem jeito porque o pessoal brinca comigo que eu tenho muitos amigos de mais de 70. E é verdade, a gente acaba se identificando, a gente tem gostos parecidos. Olha, o que mais eu posso explicar a não ser a intimidade que se estabelece? tem coisas coisas que íntimas que eu posso naturalmente me abrir com elas e elas também coisas íntimas delas que elas se abrem comigo. Então, sabe, não tem uma diferença. Eu tenho 26. Vou colocar a Helena como exemplo. Tem 95. Mas quantas vezes a gente trocou confidentias e essa diferença de idade não influi em nada. Não existe uma diferença de idade. Nós temos emoções parecidas e quando a emoção toca no seu coração você simplesmente agarra ela. Sim. Elas te dão conselhos? Dão. Dão conselhos. Conselhos muitas vezes muitas vezes sarcásticos e atrevidos se eu posso falar assim. Poderia dizer algum deles ou não? Posso. Posso falar. A Helena também, novamente, a Helena muitas vezes ela me falou assim Igor, você tem que fazer umas loucuras na vida. Você tem que fazer umas loucuras. loucuras. Porque eu sempre fui meio certinho, sabe? E até às vezes a gente, eu ficava pensando assim, as pessoas às vezes podem achar que tem isso, né? Às vezes o meu irmão, quando ele quer me encher o saco, ele fala assim que eu sou a Madre Teresa de Calcutá. E aí eu falo assim, não, não sou a Madre Teresa, mas eu sou uma pessoa de boa, entendeu? Eu sei o que, eu gosto daquilo que me cabe e daquilo que não me cabe. Então, eu sempre não fazia tantas loucuras assim. Mas a Helena sempre me fez essa, sempre me instigou, ela sempre falou isso, você precisa fazer algumas loucuras. E aí eu fiz algumas loucuras que eu achei que eram necessárias. E se arrependeu dessas loucuras ou não? Não me arrependi, foram muito boas. Elas têm uma experiência boa para nos passar, né? Com certeza, com certeza. A gente não consegue ficar sério com essas três. A gente ri. Escrever esse livro, uma outra jornalista me perguntou como que foi escrever. Esse livro foi uma delícia porque eu dei risada, eu entrevistava e ao mesmo tempo ria porque elas são totalmente fora da caixa, elas são o que elas são, elas trazem muita sabedoria mesmo porque você ser livre de verdade, você ser livre das amarras, sociais e culturais que nos são impostas é muito difícil porque a gente geralmente fala assim eu vejo muita gente falar eu não me importo com o que os outros pensam. Não sei se é verdade, eu acho que em determinado momento eu ainda me importo. Eu ainda me importo é algo que a gente que é uma desconstrução, né? Eu tento desconstruir aquilo que realmente eu me importo ainda. Por quê? Porque você tem que agir segundo aquilo que você acredita, aquilo que lhe faz bem. Mas dizer que não me incomodo não me incomodo de comentários, nada me atinge, seria mentira, seria hipocrisia minha. Então, só que as avós chegam no momento da vida delas que a gente vê o quanto é genuíno, mas isso foi desde sempre, não é de agora não. Mas elas são pessoas que são fora da caixa, que são livres das amarras, realmente, genuinamente, elas são assim. Legal. Eu separei algumas fotos aqui, porque elas são muito modernas, né? Olha, isso é um encontro no boteco. Nossa. E faz tempo isso? Não, isso daí tem uns quatro meses. A gente está sempre saindo. Sempre, sempre, sempre mesmo? Agora, sempre, 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 não. Porque também elas têm agenda super cheia, né? Elas estão participando de palestra, elas estão gravando entrevistas, elas estão sempre com muitas atividades. Mas sempre que dá, a gente se reúne. A gente se reuniu agora, há cerca de 15 dias, foi aniversário da Helena, e a gente fez uma festa. Então, as meninas foram, a Gilda, a Sônia. Olha, esse daí foi o primeiro ensaio que a gente fez, fotográfico, quando eu estava ainda entrevistando as três. E durante o período de entrevista, o que foi mais difícil para você encontrar aí, nesse meio caminho aí? Eu acho que é você conseguir, o desafio do escritor, do pesquisador, é você conseguir costurar a narrativa. Eu acho que a escrita é um bordado. Eu me considero dessa forma, eu me considero bordando quando eu escrevo, porque você encaixar a palavra certa na sentença certa é uma arte. É uma arte e é um bordado, é uma costura, é uma paciência. E fazer esse livro das avós, como eram temas que se conversam, claramente, porque é o envelhecimento, é a opinião delas, é a vida, é a biografia, mas eu tinha que conseguir unir o livro de uma forma que ele não perdesse o fio da meada, que ele conseguisse se aglutinar, que ele conseguisse ter uma linha de começo, meio e fim plausível. Então, essa sempre é, eu acho, na minha opinião, a maior dificuldade, no meu caso, para escrever, é você conseguir costurar. Mas, é uma dificuldade, porque você não faz isso do dia para a noite, você deixa o texto descansar, eu gosto de falar isso, sobre o silêncio do texto. Muitas vezes, eu tive que deixar o texto ali, guardado no computador, passaram-se alguns dias, e aí eu retorno, e aí eu vou olhar, porque quando eu volto para o meu texto, eu consigo entender ele melhor. Porque a vista cansa, as suas experiências do dia às vezes estão cansativas, vai te cansar, você não vai estar com a mesma disponibilidade ali de absorção, de percepção, então é preciso deixar o texto descansar. Então, é uma parte importantíssima, difícil, mas muito prazerosa. Eu gosto de amadurecer o texto, de culturá-lo. E geralmente, você corrige muito o texto, muda muitas palavras, como que acontece isso aí? Eu corrijo, eu corrijo bastante. Até quando falar assim, olha, nesse caso, o prazo é tal dia, tem que entregar, então o dia antes de entregar, eu estou ainda corrigindo, porque passa, né, Jeff? Passa, você acaba, às vezes, alguma palavrinha, alguma data, querendo ou não, um vício de olhar, você acaba perdendo, e então é importante, essa revisão, eu faço essa revisão sempre, arduamente, eu diria até, porque eu corrijo muito, porque eu busco, como é paixão, eu busco fazer o melhor, eu busco entregar o melhor para quem for ler, e nunca faltar com a precisão dos acontecimentos históricos, né, porque o livro também, eu construí, eu faço isso, eu fiz isso com o Ruth, e vou, estou fazendo esse novo livro, a mesma coisa, isso é uma técnica minha, que é, a partir do momento, não só minha, muitos dos outros escritores utilizam, mas é algo que eu utilizo no meu trabalho, você colocar, você situar o personagem, né, então sempre eu situei o personagem, dentro da época, dentro dos costumes, então isso também me demanda pesquisa, me demanda entender como que, como que era aquela época, na qual a Gilda, a Helena, a Sônia, tiveram uma ou outra relação, só um pequeno parêntese, a Sônia, por exemplo, a Sônia engravidou 16 anos, ela ainda não era casada, nos anos 50, e isso na época que existia muito preconceito, as famílias que tinham, que aconteciam isso, que a filha ficava grávida antes do casamento, a família, às vezes, botava para fora, a família judiava, fazia pressão psicológica, os vizinhos comentavam que ela era perdida, e olha só, a mulher sofria tudo isso, o homem, ninguém nem dava muita bola para o homem que engravidou a menina, agora, a menina sim, era estigmatizada, então também é a edge do machismo, é tudo que a gente, infelizmente, são os problemas que a gente continua ainda a enfrentar, melhorou bastante, mas que a gente ainda continua a enfrentar. Sobre todos os temas que você abordou lá no livro, qual que foi o que te deixou mais intrigado, assim, que chamou mais atenção, que se fosse, o que foi isso que aconteceu? Mas você diz assim, que me deixou chocado, chocado, assim, em termos, que me, falo, nossa, como aconteceu isso, ou que foi positivamente, falo, nossa, que coragem, porque teve isso também. Seria de indignação mesmo. Olha, uma das grandes indignações que me dá, assim, ao ler, ao escutar o que elas me falavam, eu acho que primordialmente é o preconceito contra a mulher, é o machismo. Porque alguns episódios que as três passaram sobre machismo é muito triste, foi muito triste. E elas souberam lidar com isso de uma forma muito forte, muito positiva. Elas ultrapassaram, elas venceram. Agora, e as outras moças, né? E muitas outras moças que ou viveram vidas infelizes, ou morreram, ou tiveram problemas que marcaram a vida para sempre. Vou dar um exemplo da vida de cada uma das três, né? De cada uma delas. A Sônia, vamos começar pela Sônia. Uma vez, ela ouviu, na calçada, ela estava passeando, e ela ouviu dois homens, não foi precisamente com ela, mas, olha só que horror que ela presenciou. Um, dois rapazes conversando, anos 50, e um pergunta para o outro, o que você faria se a sua mulher usasse calça? Olha só, se usasse calça. Aí ele falou assim, bateria nela. Quando você ouve isso, esse é um depoimento da Sônia, isso me arrepia até, porque, olha, o horror que é o preconceito, que é o condicionamento cultural, que faz com que, se uma mulher, naquele momento, usasse uma calça, o fato dela usar uma calça, pudesse ser utilizado como argumento para agredi-la, seja física ou moralmente. Isso é um testemunho fortíssimo do matismo. Isso é um testemunho fortíssimo do quanto a gente precisa lutar contra as culturas inquebrantáveis, porque eu acho que nós somos frutos de uma cultura, só que a cultura é questionável. Por que a mulher não poderia usar uma calça? Por que o homem não pode usar a saia? Então, quer dizer, tudo isso é algo que suscita na gente até uma raiva, às vezes, uma raiva que a gente deve transformar em energia para combater esses problemas. A Gilda teve uma grande paixão por um músico, eu não vou contar quem é o músico para vocês poderem ler, quem está nos ouvindo, para poder... Não, já é falecido. Isso eu vou contar. Já é falecido, mas foi um grande músico e a Gilda teve essa grande paixão por ele. Eles viveram um amor maravilhoso. Ele compôs músicas para ela, gente. Olha que coisa maravilhosa uma pessoa compor músicas de amor para você. É que eu sou romântico, eu também me encaixo no lado da Gilda, nesse quesito. Então, o romance para mim é uma coisa essencial. E ele compunha músicas para ela, mas ele era desquitado. E a família da Gilda, o pai, não queria que a filha se casasse com um homem desquitado, porque isso poderia causar problemas, eles não poderiam, naquela época, não tinha ido ao divórcio. Anos 60, era o desquite. Então, quer dizer, existia um preconceito com relação ao desquite, existia o preconceito da mulher que casava com um homem desquitado, os filhos dela iam também, na visão do pai, iam sofrer discriminação, mas isso também era uma discriminação dele, esse impedimento que ele, esses obstáculos que ele colocou. E isso também atrapalhou bastante a vida dela, nesse momento. Não que ela não, ela depois, ela encontrou um outro amor, ela foi muito feliz, muito realizada com esse outro amor, mas foi uma marca do machismo, foi uma marca do machismo. e com a Helena, um dos primeiros momentos de machismo é quando ela vai sair da cidade natal dela, que é Bebedouro, ela vem para São Paulo e ela ouve comentários maliciosos dizendo que as moças que iam sozinhas, olha só, não pode ir sozinhas, se tivesse casada, tudo bem, as moças que iam sozinhas para São Paulo iam se tornar prostitutas, como se o seu corpo fosse a sua única arma. e isso é o que? Machismo da pesada, né? Então, esses são, eu acho que o machismo é o que mais me fez entender o quanto a nossa sociedade é quebradiça por tantos motivos difíceis que foram enfrentados. E assim, essa questão estrutural do machismo é uma coisa que parece que a gente vai evoluindo, mas só que a coisa permanece, né? Exatamente. É uma uma desconstrução diária, né? É uma desconstrução diária, porque ainda tem muito que melhorar, né? Os salários serem igualitários, a mulher não ser mais vítima de preconceitos no trânsito, nas faculdades, na própria casa, né? Na própria casa. A Lianinha disse que nos anos 70 era a mesma coisa, a questão desse machismo. Ah, eu quero mandar um beijo também pra todo mundo que tá, eu tô vendo aqui que tão comentando, tão elogiando a nossa live, então quero mandar um beijo pra todos pela participação de vocês. Igor, onde que as pessoas podem encontrar esse teu livro aí? Olha, o livro aqui, A Voz da Razão, Quebrando a Cristaleira, publicado pela Editora Planeta, tá bom de sair do forno, né? Temos aí dois meses e pouco de lançamento. Ele tá em todas as livrarias do Brasil, graças a Deus, tá em todas as livrarias, aqui em São Paulo, né? Tem na Livraria da Travessa, tem a Livraria Martins Fonds, que você acha muito fácil, tá no site da Amazon, tá no site das livrarias, tem a versão dele também em e-book, né? Então, tá muito fácil de vocês encontrarem, tá bem facinho. Tá bom, então. Igor, quais são os planos pro futuro aí? Você disse que vai lançar um novo livro, tem previsão de ir pra alguma Bienal, pra poder expor o teu último livro, tem alguma coisa em vista ou não? Olha, a Bienal ainda tá uma incógnita, a gente não sabe como que você ainda vai participar ou não, eu, no caso, não sei se ainda eu vou ou não, mas o livro vai tá lá, o livro vai tá exposto, então é uma oportunidade também de quem a Bienal recebe muitas pessoas, então vai ser muito bacana ter esse trabalho exposto lá. Nós continuamos divulgando o livro, tem alguns projetos ainda de palestras, de seminários, então ainda tem a possibilidade da gente debater, né, o livro. Entrevistas que ainda estão acontecendo, ainda, como tá muito recente, a gente ainda tem sido chamado pra algumas entrevistas pra poder divulgar o livro e você falou também dos meus projetos, além desse, das avós, que estou ainda numa fase de divulgação, de vivência desse livro, de explorar o livro, de eu poder debater sobre ele, eu tenho dois projetos, então, Maurinho, que é o meu próximo livro, e um festival, gente, eu quero anunciar aqui em primeira mão também pra você, Jeff, no seu canal, no seu Instagram, que eu sou curador esse ano do Festival de Cinema Cine Inclusão. Que legal! E o festival vai acontecer do dia 16 a 23 de setembro, aqui em São Paulo, logo, logo, eu vou divulgar nas minhas redes o local, onde vai ser, mas vai ser em São Paulo. É uma amostra, né, competitiva de vários cineastas que produziram obras sobre a velhice. É Cine Inclusão por causa da velhice. São filmes, curtas-metragens, ou sobre pessoas 60 a mais, ou são feitos, né, são feitos por pessoas 60 a mais, né, então, ou o diretor tem mais de 60 anos, ou os técnicos, tudo, ou é um jovem, mas é sobre um velho, né, sobre um idoso. Então, é muito bacana porque, novamente, o meu encontro com essas pessoas, a reafirmação de tudo que eu tenho tentado fazer para enaltecer o valor do velho e uma oportunidade artística também de muitas pessoas, muitos atores mais velhos e personagens mais velhos, anônimos, ganharem voz e mostrarem a sua vida. Sim, que maravilha, Igor. Igor, a gente vai encerrar por aqui, tá? Muito obrigado pelo carinho aí de sempre, de sempre, de sempre. Preciso te reencontrar novamente, sim, para a gente trocar uma prosa aí. e eu só queria que você dissesse uma coisa. Qual o papel mais importante que você faz na sua vida e que você poderia passar para o próximo? Guardião da memória. Eu acho que eu sou... Isso não é para me engrandecer, isso é o meu trabalho. Eu acredito que eu sou guardião da memória. Não é só a memória artística, é a memória também da família, das pessoas, quem me conhece um pouquinho mais sabe que todas as pesquisas artísticas, lá naquele passado quando eu te falei quando eu tinha 10 anos, começou com a minha própria família. Eu fui uma criança também interessada em saber quem era a tia fulana, o tio cicrano, beltrano. Então, hoje, eu tenho um certo conhecimento sobre as minhas origens e eu acredito que tanto sobre as minhas origens familiares, então, que eu vou passar para frente para os meus descendentes, para os sobrinhos, para os primos, eu também sou guardião da memória dessas pessoas, desses personagens artísticos e históricos que fazem parte da história cultural. Eu acho que você passar a história deles adiante é a minha grande missão, sem dúvida. Beleza, Igor. Obrigadão pelo carinho de sempre, tá? Imagina, eu quero agradecer você por esse trabalho que você vem fazendo. Eu conheço você há muito tempo, há muitos anos. Você é uma pessoa muito especial, um ser humano de luz, com um coração imenso. Eu desejo para você o melhor sempre, agradeço a oportunidade porque conversar com você é poder encontrar nossa alma, a alma que se conversa. E isso é precioso para mim, muito obrigado. Como eu digo sempre, meu presentinho em São Paulo é o Igor mesmo e é para a vida toda, entendeu? Com certeza. Um beijo bem forte para você, um beijo para todo mundo que nos acompanhou aqui no Art Show. Então, todas as terças e quinhentas a partir das nove e meia a gente está aqui, tá bom? Muito obrigado, gente. Um beijo. Um beijo para todos.